A GetCell, credenciada, Telesp, celular, está fazendo uma super queima de estoque. Eles trabalham aqui com as melhores marcas. Tem Motorola, Nokia, Sony, Philips. E você pode pagar em até quantas vezes? Fez pagamento com pequena crédito. Nessa queima de estoque, olha, você compra o aparelho e leva a capa de presente. Exemplo, ali, você tem o DPC 650, eles têm duas linhas do visor, certo? E tem clara para fora de ouvido. E o preço? R$239,00 a vista. Queima de estoque, olha, estoque limitado, você tem que aproveitar. Startup 6.000 também da Motorola, o pequenininho, saindo quanto? R$469,00 a vista. Capa de brinde para você. Se você quiser os R$6,500, a única diferença é que eles têm de um bracão, né? Isso. E o preço? R$609,00. Também isso aumenta um pouquinho, tá? Agora, na linha digital, eles estão a todo vapor. Tem o Nokia 2160, certo? Isso. Já digital, mas pode pôr linha análogo aí também. Funciona igual. Garantia de um ano de motorizada nossa aqui no Brasil. E o preço, Lu? R$559,00 a vista. Queima de estoque, R$559,00 a vista. Agora, se você quiser o UltraTAC 750 da Motorola, esse aqui vocês habilitam rapidinho. Habilitamos. E o preço? R$648,00 a vista, garantiu de um ano da Motorola do Brasil e seguro de um ano contra dois. Ó, que legal, tá? E leva a capa de presente ou você pode facilitar em até seis vezes. Eles estão fazendo essa queima de estoque de segunda a sexta das nove às dezoito, no sábado das nove até a uma da tarde, aqui na rua Bela Sintra, 1333 nos Jardins. Tem estacionamento na frente da loja? Sim. Pode ir pro carro à vontade, o telefone é? Corre e toma um cafezinho. O telefone é 881-9366. 881? 93-6366. É bom mesmo o café? É bom. A gente vai tomar um agora. Vem. A gente vai tomar um agora. 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 Obrigado.